Primeiro, eu falo assim, rapaziada, vejo vocês mais como sambistas, mas há algum grupo de pagode 90 que vocês curtem ou que tiveram que tocar muito por aí? Porra, todos! Nossa, mano, todos, cara. Todos, todos que você conhece, a gente ama todos. Exatamente, parece que não, né? Porque, assim, a gente fritava pastel e agora a gente frita coxinha com o mesmo óleo. Não muda nada. Frita o peixe com a mesma banha. A mesma banha. Tá ligado? Sim, a gente, logo no começo, porque assim, a gente, as pessoas veem, a gente é a partir do quinteto, mas antes disso a gente tinha um grupo, um grupo chamado Divina Sedução. Ah, tiveram um grupo antes. Tivemos um grupo, foram quatro anos de existência esse grupo e a gente tocava tudo e foi bem no início dos anos 90, 91, a nossa referência era grupo raça, né? Então, o Delcio Luiz, cara, era o compositor que a gente mais cantava, né? O Delcio Luiz. Caramba! Então, a gente cantava ali... Passado um pouquinho de tempo ali, no final de... no meio dos anos 90, veio Arte Popular, veio... Não, comecinho, comecinho já. Já no começo, né? 90 e... No meio, então, falei... Então, no meio, eu acho... Mas eles já estavam, né? Já estavam, já estavam. Então, a gente já ouviu, sensação, puta... 89, 89... Isso é louco, mano. Sensação, puta... Caramba! Inclusive, a gente participou do DVD do... Então, vocês chegaram a tocar som do Rapaziada na Rua, então. Vimos, o primeiro show que eu... O primeiro grande show que eu vi, o Maurílio não pôde nem ir porque era muito pequenininho. Foi um show da Band Brasil, que foi com a Gleide Xavier, no ginásio do Birapuera. O primeiro que eu vi, na verdade, foi Fundo de Quintal, Zeca Pagodinho, Omergui Neto, Biro do Cavaco com Jéssica, Royce do Cavaco... Foi uma festa... Aí, no ano seguinte... Negritude Júnior. Não, então. No ano seguinte, montaram uma banda base, que foi o Marcelo Casanossa, que a gente até não pode quer dizer... Era o Casanossa, que uma bandona, aí tinha, se não me engano, Eliana de Lima, aí tinha Grupo Só Preto Sem Preconceitos, Aí, Negritude Júnior foi o lançamento. Quando eu vi o Negritude Júnior, cara, no palco, eu fiquei doido. Porque eu era moleque, eu vi aquilo, aquela roupa tudo igual, brilhante, tudo bonito pra caramba, os moleques pegam a maior energia no palco. Vocês não sabem o quanto que a gente correu atrás daquele tantã brilhante no... Fala aí. Nossa, fala aí. Fala aí. Muito legal aquilo lá. Na nossa cabeça, a gente era moleque. Não tinha o Quinteto, não tinha nada. Essa coisa do... Ah, o samba de raiz, o samba do... Coisa que a gente vai inventando ao longo da nossa caminhada. Nossa, banha... Porque assim, porque uma coisa é o seguinte, quando surgiu o Quinteto, o Quinteto surgiu com uma proposta de samba tradicional, porque a gente viu naquilo que a gente podia ganhar um dinheiro ali. Vamos por aqui, porque aqui vai dar certo pra gente. Sabe, tinha repertório, conheci a rapaziada do nosso negócio, que era aquilo ali. Então a gente enveredou pra esse caminho, mas a gente conhecia todas aquelas obras dos grupos, entendeu? Só que aí pintou o Sesc, foi pintando teatro, foi pintando não sei o que lá, veio a Bete Carvalho, veio o Ney Lopes, aí foi levando a gente pra um outro lugar. Entendeu? Eu tenho uma observação, Souza, que é o seguinte, tipo assim, a gente quando começa a conhecer a rapaziada do samba, a nata mesmo do samba, cara, você tá ligado que tem aquela parada, né? Tipo assim, gosta de pagode, moleque? Você gosta de pagode? Não, eu não gosto de pagode, não. Entendeu? Você tá morrendo de medo do cara, entendeu? Do cara, sim. Então a gente, tipo, por um tempo, rolou uma confusão na nossa cabeça, porque a gente só foi entender o mercado agora, mano. Foi de velho. A Juliana Diriz, ela veio aqui e ela falou que, tipo assim, ela curtiu o pagode, mas ela, tipo, não podia falar, assim. Entendeu? É, mas o vô dela, tipo, não, que isso aí. Isso aí, não. Aí quando eu via, tava já dançando a dancinha do Chan, tá ligado? E tá tudo certo, entendeu? Só que esse tá tudo certo é agora, porque assim, a gente, hoje nós temos assim, a maturidade e também até a personalidade formada pra poder bater de frente com, às vezes, um nego velho, ou às vezes até mesmo um cara radical, ou até mesmo uma pessoa que não é do movimento, ou é, mas ele tem uma bandeira. Porque tem gente que pega a bandeira do samba de raiz e ele fala, eu não admito, entendeu? Aí tudo bem, tudo bem. A opinião dele, né? Só que a gente demorou pra chegar e falar assim, tá bom, mano, o problema é seu, mano. Eu tô curtindo tudo aqui, tudo que cai aqui no meu quintal eu tô cultivando, entendeu? Só que demorou pra gente entrar nessa personalidade. Hoje a gente encara isso, mas no tempo que a gente começou a transição, a mudar, por quê? Porque a gente já tava visando o mercado de forma diferente, entendendo que, meu, tem que... Ou você tem o dinheiro pra investir no seu trabalho, ou pode parar. Isso que vocês tão fazendo hoje aqui é um investimento, entendeu? E a gente ainda veio na vibe, a gente até andou bem, né, Magno Souza? Andou bem sem investimento. Porque também, aí de fato, aí sim a gente pode bater com força no chão e dizer, o talento realmente... Imperou naquela hora. Ele realmente, ele abre portas pra você, então, vamos lá. O talento realmente ajudou a gente a seguir e se manter. Só que, uma coisa certa, o próprio talento, né, ele também foi o culpado da gente entender que, mano, não adianta, você pode ter o talento que for, se você não tiver investimento no seu trabalho, ele não vai andar. É verdade. Então, a gente teve que chegar uma hora que a gente foi obrigada, tipo, não, mano, nem isso não, mano. A discordar dessa rapaziada que achava que a gente tinha que ficar ali defendendo a ideia deles. Tipo, não, agora eu só vou cantar o samba do Paulinho, lindo, legal. Só que se eu cantar um samba, um samba, dependendo do samba que eu cantar no quintal, eu afundo a ideia do quintal. Tá sacando? Então, tipo assim, eu tenho que saber as linguagens, tá assim? Da mesma forma que tem samba que se eu cantar no quintal, que eu canto no quintal, se eu cantar no Sesc, vai dar ruim também. Vai dar ruim. Já pensou o quintal lotado? Eu mando um... Habitada por gente simples. Não combina. É um samba. É um samba lindo, do Cartola. Vai dar certo. Não combina. Não. Os exemplos que os exemplos... Não vai dar ruim pra cada... Cara, isso que ele não entendeu. E aí o cara fala assim, mano, canto do Candei aí, aquele do... Daí você fala... Não, cara. Não aconteceu isso com a gente. Eu tenho uma observação. Eu tenho uma observação. O cara, mano, canto, as razões não falam aí, cara. Porra, não. Observação. Tá ruim, mano. Você cantou já mil sambas. Não generalizando, mas geralmente esse cara radicalzão, que é chato pra caramba, ele nem conhece muito samba. Você canta um que é mesmo, ele fica de bobeira. Isso aí, você falou tudo, é o que mais tem. Outro dia o cara chegou pra gente e falou... Aí é o seguinte, mano. Canta o samba do Candei aí, mano. Você só canta esses chuchu chuchu, essas modinhas. Já tá tirando os outros, né? Já começa errado. Aí tá cantando essas modinhas. Canta um Candei aí. Aí vocês de propósito, tá bom, é mesmo? Aí eu falei... Tá bom, aí... Então vamos aí. Aí eu comecei. É... Foi, tira, Deus. Cantou lá do Czão. Cantou lá do Z. Como é bom adormecer... É. Com a consciência tranquila. Dá uma palhinha desse sambinho, quer ver? Se liga. Ó, esse samba. Lá mesmo, tá bom? Ó, ou é bom adormecer... Com a consciência tranquila... As chuteiras penduradas... Depois do dever cumprido... Despertar no mundo livre... E despoluído... Onde tudo é só amor... Coisas imateriais... Onde o medo não existe... Nem haver encarações... Onde as poucações da terra... São pra se purir...